Tocando a gambá aqui gente, esse coisa tá parado, que estranho aqui Olha o que que é uma super mãe, esse tem jeito pro bichinho, na torreza Olha só, olha a cara do bichinho Olha só, olha a força, tem isso Tô tirando a escada, porque eu vou atropelar ela Lá vai, ó Lá vai, ó Lá vai, ó Lá vai, ó